O doutorismo fazendo travessia de balsa E da cidade de Belo Monte, Alagoas Para A cidade de Porto da Folha, Ilha do Ouro No Sergipe Travessia linda, né? Com certeza, um passeio maravilhoso E aí a balsa, foi exclusiva aí para a gente? São especiais, é o mototurismo É isso aí, é E o seguindo fazendo sucesso com a Tornada aqui, 250 Toda hora, viu? Imagens em tempo real Atravessando aqui no estado de Alagoas Para a Ilha do Ouro, em Sergipe E aí? E aí, botou Especialmente para o mototurismo aqui a balsa Reservada, reservada Muito bom, muito bom aqui Muito bom, bom, bom demais Muito bom Mais um passeio Mototurismo Retornando Da oitava etapa do Rari dos Sertões Adição 2021 E nesse momento O astro rei e o sol Abrilhantando aqui Nessa travessia do velho Chico E nós aqui atravessando aqui De volta a Sergipe Chegando em Ilha do Ouro Vamos para o Ilha do Ouro agora Porto da Folha É isso aí E para quem não conhece A gente recomenda É uma delícia Ilha do Ouro Ilha do Ouro